As roupas jogadas no chão, o relógio não para e aponta a partida Meu coração fica a partida, toda vez que você vai embora Canta comigo, vive comigo, sofre comigo, morre comigo Você seu amigo, você seu amigo Eu sou amigo Aê galera, boa noite pra geral primeiramente, certo? Vou puxar o vídeo bem assim, ó, bem geral, ó Vou dar-se o Bolsonaro e o Donald Trump, o que vocês querem ver? Sangue! Vou dar-se o Bolsonaro e o Donald Trump, o que vocês querem ver? Sangue! Ei, uou, 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 uou Aê, boa noite pra geral, família Aê, licença pra chegar, se pra acabar com você Pra fazer o freestyle e nunca retroceder Seu cabelo até é rosa, mas cê não faz R.A.P É a Penelope charmosa, na versão rima clichê É melhor ficar quieta que sua vida acaba Quando eu pego a rima, eu sei que você desaba Isso daqui é free, hoje sem desmerecer Hoje a Penelope charmosa vai perder em 3D Cê pode até tentar, usa o ocre, não perde o foco Que quando eu tô rimando, meu controle não é remoto Eu falei de controle, cê vai tomar porrada Rimando igual Kankurumi, mano, cê só uma controlada Mas tudo bem, cê sabe que cê não anima na pista Só a Penelope charmosa e você com o bigode do de que ficarista Meu mano, cê sabe que eu vim te gastar Cê veio pra quebrada pros pombos cê procurar Mas olha lá, porque cê sabe que essa aqui é a rima Enquanto rima, cê sabe, mantenho minha disciplina Mas mano, calma que eu vim pra te explicar Cabelo é rosa, mano, nada tem pra esplanar Isso todo mundo tá vendo, meu mano Enquanto isso, cê sabe que eu sigo até improvisando Até porque, mano, cê sabe que a rima não é esperta Cê quer falar que meu cabelo é rosa, ninguém aqui na roda é cega Aí família, primeiro round, cê escutaram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Flávio faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas da Nath Cruz faz barulho Comanda zero pra Nath Cruz, certo família Tudo que vai, volta Aê, irmão altão Chiclete da yasminha é 2 reais, sua milha compra Um monte de fumaça f&%% Y Família, vem comigo Assim ó Vai chegar Vai chegar Eternizando o sabotagem, o sistema Vou sabotar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eles é no sabotagem o sistema, vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, vocês vão ver Sangue Pode pá, pode pá, pode pá, ó, ó O futuro do país, as crianças, cê que sabem não proceder Tenho certeza que as crianças rimam melhor do que você Só que meu mano, calma que eu vou te explicar Menorzinha tá na roda, cê que vai representar Mano, travei, cê sabe que eu vou avante Até porque cê sabe que o pulmão é difumante Às vezes eu fico sem a só pra explicar Mas sabe que tudo que vem também pode voltar Se é pra voltar, cê pode até me encarar Com esse olhar que é estranho e chapado, cê vai ficar Olhinho tá vermelho, calma que eu vou falar Sei lá meu mano, que na rima cê não consegue mandar E deixa que agora você passar E o terceiro cê sabe que não vai dar O olho tá vermelho, mas eu nem sou maconheiro O olho vermelho é só uma semelhança De trampar na roda e rimar inteiro Calma, às vezes gaguejo, cê rima pras crianças Mas quando você rima, eles perdem a esperança A rima fica difícil, o Flávio é dique vigarista E quando eu rima, eu vou matar esse vitimista É vitivigarista, cê para de gracinha Porque quem caça pombo teme assassina galinha E se cê fica quieto, agora a sua vida acaba E quando eu tô rimando, sua mente desaba O Flávio não é o dique, cê só mandou suporte Hoje você vai com essa quadrilha da morte Cê pegou, aqui é sem desempenho Quando eu rima eu acabo com o teu desenho Ai Dê-lo pra cima Move the room. Vigeroca pra cima caralho! Vigeroca pra cima. Vigeroca pra cima. Vigeroca! E comemça, comemça. Você, dois metros, quanto venha? Vigeroca! 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 Quem tem flow? Vai matar! Quem não tem! Vai morrer! Quem não tem! Vai matar! Quem não tem! Vai morrer! Eu quero ver! Sangue! O que vai escorrer! Ela falou que o olho tá vermelho, sinceramente você desanima Olho vermelho não é sharingan, sharingan cê usa pra copiar rima Até porque você é toda travada, sinceramente cê tá de brinqueixo Você não copia vendo anime, cê copia quando cê vê copileixo Tá ligado Manu que rimando agora só rima foi horrorosa Cê quer falar que é quadrilha da morte, só que sua facção é mesmo carinhosa Sabe porquê? Tá ligado Manu que rimando você aqui é muito fraco Na verdade do único MC que cê conhece mesmo cê tem que pagar pau pro barco Ó, 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 não fala de facção porque quando eu tô rimando eu represento a arte Minha facção é R.A.P. pena que dela você nunca fez parte O que eu vou fazer nesse free, ah, cê só se atenta fazer Até porque você não é MC cê nunca vai alhar esse R.A.P. Cala a boca, tá ligado que rimando parça você não tem argumento Como é que eu não faço falta é parte se todo mundo que faz parte tá nesse movimento Por que você não tem um futuro tá aqui também mano sabe pode fortalecer E que se foda a sua cara é tão feia quanto eu tava trabalhando nesse proceder Você fala até de movimento, sinceramente cê rima igual uma Nerd Hoje cê rima igual a Chaviette metu a porrada e ele cê perde Cê perde os movimentos, sinceramente nessa batida Hoje cê vira um Chaviette, matu aqui nas Paraolimpíadas Eu sou nerd, tudo bem, mantenho meu conhecimento Se eu sou nerd, mano, é porque eu estudei, tive meu merecimento Mas se você quer ajudar porque eu sou nerd, mano, sabe que você não é africano Na verdade, mano, você fala que eu sou nerd só porque vê filme americano Oh, 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 ela fala que ela tem o conhecimento E sinceramente eu tô na batida Conhecimento é quem tem argumento, não quem tá no YouTube e é mais conhecida É melhor você ficar até calada, até porque você só manda suporte Até porque eu não tô com quadrilha, mesmo assim eu causo sua morte Ah, tô no YouTube, tá ligado? Isso a rima nunca foi bacana Mano, ao invés de falar da vida dos outros, fui correr atrás da minha fama Se você não conseguiu isso, mano, tá ligado que isso não é eficaz Ao invés de você falar da minha vida, vai conquistar o seu parceiro e vai correr atrás Aê, família, terceiro round, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rima? O Flávio, faz barulho Oi, família, vamos dar uma atenção, vamos chamar de novo por mesa Tem várias pessoas conversando, mano É louco Aê, é isso mesmo Meu Deus, faz com a chuteira Quem gostou das rimas do Flávio, faz barulho Quem gostou das rimas da Nath Cruz, faz muito barulho Valeu, o cachorro também é gostoso Aê, vamos levantar uma mão aqui pro Flávio, família, só pra ter certeza que tá estranho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu contei Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, não, já tinha contado Treze, família, levanta uma mão e segura pra Nath Cruz Quando eu contar pode abaixar Nath Cruz, próxima fase, família O cachorro tá aqui na minha Maravilha, o cachorro Cadê o cachorro, tio? Tchau, tchau Tchau, tchau